E no vídeo de hoje, o nosso ritual é para quebrar feitiços com a deusa éde. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que todos bem com saúde. Meu nome é Isabel Alexandre, eu sou sacerdotis e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. E o ritual de hoje é para quebrar feitiços com a força da deusa Hegat. Não é um banimento comum, é um ritual para quebrar feitiços pesados. Aqueles feitiços, aquelas bruxarias que a gente sente, aquela energia negativa que fecha os nossos caminhos. Então, vem comigo. Gente, para o ritual é o seguinte, aqui vocês estão vendo que eu coloquei uma madeira, tá? Tomem muito cuidado porque nós vamos fazer o fogo sagrado, ou seja, precisamos de um caldeirão ou um recipiente à prova de fogo. Então, muito importante tomar cuidado com essa parte aqui, porque nesse ritual é necessário o fogo sagrado, tá? Ok? Pode fazer no chão também. Então, eu preciso de sal, eu estou usando sal refinado, de cozinha mesmo. Vocês vão fazer um círculo desse sal, como eu fiz aqui. Vou colocar meu recipiente à prova de fogo ou o meu caldeirão dentro desse círculo com sal. Vou colocar os quatro elementos, como está aqui. Então, eu tenho o ar, eu coloquei uma varetinha de incenso, o fogo, a água e a terra, um cristal representando o elemento terra. Caso você não tenha uma pedra, um cristal, pode colocar um potinho com sal, que representa o elemento terra também, ok? Um óleo sagrado, eu estou usando azeite de oliva consagrado a Deusa Écate. Se você tiver um óleo que seja de banimento, use, tá? Pode usar. Aqui eu estou usando sal negro, inclusive eu deixei aqui no canal, tem um vídeo explicando como fazer o sal negro. Isa, eu não tenho sal negro, mas quero fazer para ontem esse ritual. Uso sal grosso normal, o branco. Aqui, pessoal, eu tenho erva. Eu estou usando erva seca, a artemísia. Mas, você pode utilizar ruda, salve ou outra erva também, que remete aí o banimento. Isso é muito importante, saber aqui as propriedades certinhas da erva, que nós vamos utilizar para esse ritual. Duas velas, tá? Uma preta e uma branca palito. Esse é o nosso rito. Importante, como eu sempre falo, fazer no local tranquilo, onde não será perturbado, perturbada, para realmente o negócio funcionar. Vocês vão manifestar aqui a energia da Deusa Écate. Pode ser feito no círculo aberto ou não. Um papel com o quê? O seu pedido. Aqui, ó. Não estou bem, sinto que tenho uma energia muito pesada em mim, na minha casa. Então, você vai colocar no seu pedido. Para esfurgar, para quebrar todos os feitiços malignos que foram aí enviados a você. Se você souber quem é, tiver a certeza absoluta da pessoa que fez para você, você pode colocar o nome dessa pessoa para que volte, então, esse feitiço para a pessoa. Lembrando que isso não é o mal. É simplesmente devolver aquilo que não serve para você, ok? Fez o pedido? Bora para o ritual. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu óleo, certo? Vou untar meu dedo. Vou passar na minha vela preta, da base para o pavio. Aqui, eu já estou fazendo o meu ritual. Então, já estou pedindo para eliminar todos os feitiços malignos a mim enviado. Então, assim, vou passando, vou mentalizando. Lembrando que eu vou deixar as afirmações no final, que as afirmações, elas são importantes na hora do fogo sagrado, que é onde vocês vão repetir por sete, nove, quantas vezes vocês quiserem, tá? Quanto mais repetir, melhor o resultado. Então, ó, untei, pensando. Vou untar agora a vela branca, molho meu dedo novamente e faço o mesmo processo. Isa, nas duas velas? Sim, nas duas velas, tanto na preta como na branca. Então, eu vou eliminar. Aqui, eu elimino todas as energias negativas e aqui, eu elimino as energias pesadas. Aquelas energias, aqueles feitiços, aquelas amarrações, tudo que está atrapalhando a sua vida. Então, as duas velas, ok? Mesma coisa, da base para o pavio. O que eu faço agora? Eu vou pôr fogo no meu caldeirão. É importantíssimo, tá? Quando eu colocar o álcool aqui, é álcool que eu estou usando, aqueles álcool de carro, tá? Então, usa aí o álcool que você achar melhor. Importante, antes de eu colocar o fogo aqui, eu vou mentalizar os quatro elementos. Porque aqui vocês estão vendo que é um círculo de sal para absorver as energias negativas e os quatro elementos aqui para potencializar a minha magia, junto com a invocação à deusa Hecate, que eu também vou deixar no final do vídeo. Importante, assistam até o final. Fogo no caldeirão. Então, elevo minhas mãos com o meu pedido, vou mentalizando, manifestando toda a energia da deusa, toda a energia dos quatro elementos da natureza, pedindo por limpeza e quebra de feitiços, quebra de coisas ruins. Tudo que eu quero eliminar, eu vou passar aqui para o fogo sagrado. Então, eu vou queimar o meu papel. Devagar, não tenho pressa, coloquem o papel, mentalizando, lembrem-se da manifestação de energia, lembrem-se da visualização, sem visualização, não tem materialização. Então, precisa visualizar. Façam com toda a energia e força que vocês tiverem. Eu vou pegar a minha erva com a minha mão de poder. A mão de poder é aquela que você escreve. Então, se você é canhoto, você pega com a mão esquerda. Então, aqui, segurando as minhas ervas, eu vou jogar no fogo. Assim que eu jogar a minha erva no fogo, eu já vou aqui mentalizando tudo isso já sendo concretizado, isto é, ou seja, limpo. Estou limpa, purificada pelas forças da deusa Hecate, pelos poderes dos quatro elementos da natureza. Esse é o momento que vocês vão invocar e vão fazer as afirmações que estarão no final do vídeo. Quando o meu fogo estiver no final, acabando, eu vou pegar o meu sal negro, vou fazer no sentido anti-horário esse movimento. Então, é importante esperar o fogo acabar, tá? Cuidado aí para vocês não se queimarem. No sentido anti-horário, eu vou falar o meu nome três vezes, tá? Em voz alta. Vou fazer isso aqui, ó. Quando acabou, o fogo já está baixando. Praticamente no fim, eu vou fazer esse processo e finalizar. Ó. Jogo o meu sal negro para finalizar o meu ritual. Por fim, Isa, vou acender as minhas duas velas, uma de cada lado. Então, eu vou colocar a preta, tanto faz a ordem, tá? E a branca. Do outro lado, importante que as velas estejam dentro do círculo com sal. Vou deixar acabar toda a minha vela. Isa, o que eu faço depois? Quando suas velas terminarem, inclusive a do elemento, fogo, você vai deixar tudo assim. Você vai retirar, pegar todo esse sal e entregar na natureza. Pode colocar na terra mesmo ou enterrar no vazinho, aí fica ao seu critério. É isso, pessoal. Esse ritual, ele é muito forte. E o mais forte são as afirmações poderosas. Principalmente a evocação à deusa Hecate, que faz parte desse rito. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, compartilhe aí com outras pessoas. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho para receber todas as notificações. E curtam. Passem lá no nosso Instagram, Velha Arte da Bruxaria. Teremos novidades logo, logo lá no nosso Instagram. Então, fiquem ligados. Um grande beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.